Olá turma, como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos ao canal Blind Motors Mecânica Automotiva no seu canal de mecânica aqui no YouTube. E aí turma, já se inscreveram no canal? Ainda não? Então, vamos parar um pouquinho aqui, se inscreve no canal, já deixa aquele like e bora para o vídeo. E aí turma, brincadeiras à parte, brincando com as nossas ferramentas aí, né? Já vamos falar sobre essas peças que estão aqui em cima, tá? Mas o que temos para hoje aqui é um Peugeot 306, motor 1.8, 16 válvulas. Olha que carro incrível, tá? Esse carro bacana aqui, vamos dar uma olhadinha nele por dentro aqui? Olha só cara, pensa numa lasanha de respeito, hein? Carro incrível. O proprietário trouxe aqui para fazer troca de óleo, filtros e uma juntinha, estava vazando um pouco de óleo. Chegou aqui na frente, a bomba d'água deu pau, né? Abriu o bico aí e começou a vazar. E como todos vocês já sabem, né? Oficina mecânica é igual funerária, só tristeza, nossa alegria. Legal! Putz, que piada ruim, hein? Dá zero para mim. Não! Mas o que são essas peças aqui em cima, ó turma? Isso aqui é a empresa Klaus Drift, que eu conheci através do Amigo Horágio. E fui convidado, fui lá, conheci a fábrica. Até vou botar um trecho aí da nossa ida lá, né? Lá no final do vídeo eu boto um pouco da nossa ida lá na Klaus. E é uma das maiores produtoras de peças aí do Brasil hoje, que fornece para montadora. Então quando você comprar Klaus Drift, você está comprando a mesma peça que é fornecida para montadora. Que nem aqui, ó. Astra, S10, Montana, Celta, Prisma, Zafira e toda a linha Fiat que tem motorização GM, né? Isso aqui é uma sonda. Opa, derrubei a caixa. Pouco tempo eu comprei uma dessa aqui aqui na GM. Paguei R$430,00. E essa aqui saiu muito mais em conta, né? E é a qualidade que sai da montadora. Você pode ver aí pelo acabamento dela, ó. Aqui alguns sensores de temperador de temperatura, linha Fiat. Essa aqui também é a linha Fiat que vai ali na carcaça. Porque a mesma peça que vai para o montador é a mesma peça que é vendida para você pela Klaus. Aqui eles mandaram para mim um eletroventilador para testar. O acabamento é incrível. Isso aqui pega toda a linha Fiat, Fiorino, Elba, Premium, tudo ali, né? Muito bacana esse eletroventilador aqui. Então, turma, é isso aí. Essas peças aqui eles me mandaram. Agradeço de coração ao grupo Klaus aí, ao pessoal de lá. Gostei muito das peças. Vou começar a aplicar aqui na oficina. Ainda mais sabendo que são as mesmas peças que são fornecidas para a montadora, né? A linha de montagem é vendida para o consumidor final. Isso eu fiquei muito feliz. E também, ó, um terço do valor. Isso é incrível. Voltando para o Peugeot aqui. Vamos começar a desmontar ele. A gente já viu o que tem aqui, ó. Correia gasta aqui, uma correia bem ressecada. Vamos remover a correia dentada. Tirar a bomba d'água. Ver como é que ela está, porque foi nela que vazou. Eu boto água aqui, corre lá embaixo. A gente vai trocar a junta da tampa de válvula, ó. O pessoal ainda não aprende que não é silicone que vai resolver isso aqui. É a junta nova que vai resolver, tá? Aqui desse lado eu vi que tem uma cachoeira de óleo. Olha lá, turma. Olha, tem uma cachoeira de óleo ali, ó. Muito louco, né? E acaba indo em cima do escapamento com risco de incendiar o carro, tá? Além de fazer o serviço de reparo para o carro voltar a andar, que é trocar óleo, filtro, essa junta da tampa de válvula, correia e bomba, a gente vai fazer uma avaliação geral, vai passar para o proprietário. Se ele optar por fazer tudo, a gente vai fazer uma mega revisão. Qualquer coisa, a gente só faz o suficiente para ele voltar a andar. Ele vai se preparando e vai fazendo o restante logo em sequência. Iniciamos a desmontagem aqui do Peugeot 306. Ele já está sem o suporte, está sem a correia do alternador. E o que a gente encontra aqui, ó? Muito vazamento, tá? Já tirei o parafuso do suporte ali, ó. A gente vai ter que jogar esse motor para cima e para baixo, né? Aqui na parte do cárter, vocês vão ver aí. O pessoal curteu o silicone, que gosta mesmo. Eu acho que deve ter algum patrocínio de silicone aí, tá? Olha o vazamento de óleo que vem tudo lá das tampas de válvula. Vamos ter que trocar aquelas juntas, limpar, dar um tralento naquelas tampas lá, porque está feia a coisa. A embreagem parece que foi feita há pouco tempo. Tem muita marca de mão com graxa no câmbio, né? O pessoal não aprende, né? Não precisa trabalhar tão sujo assim, tá? Aqui temos uma coifa da direção totalmente ruída. Olha aí. Isso aqui não é nada, é só uma proteçãozinha. Estando ou não estando aí é danada. E esse lado aqui parece que trocaram a coifa, mas não trocaram o outro lado. Não dá para entender o porquê, né? Temos um vazamento na abraçadeira da coifa, que está contaminando o pivô ali. Pivô não, terminal de direção. Eu sempre confundo, tá? Tenho problema com nomes. Então é isso aí. A gente vai começar a desmontar o resto tudo aqui para ver. Bom, uma coisa que eu já vi... Estranho aquilo ali. Uma mangueira estranha ali. Aquele rolamento lá está gritando, tá? A correia desgastada contamina todo o alternador também. E aqui em cima da bancada... Deixa eu desligar a manterna aqui. Eu já estou com esse suporte aqui, ó. E o rolamento, ó. Tá? Com folga e gritando, ó. E olha o desgaste na pista dele, ó. Tem um desgaste monstro aí. Bom, galera. Eu não poderia deixar de mostrar alguns detalhes aqui para vocês, ó. Vamos ver se a gente pega lá, ó. Olha o estado desse tensor aí, ó. Vazando óleo por tudo, tá? Se a gente for buscar na correia... A correia também já tem os indícios de óleo. Olha na borda dela, ó. Toda molhada aí, ó. Tá? Então, temos retentores vazando. A correia em si tem desgaste. Vamos ver se a gente vai focar. Tá? O tensor, o esticador ali também está vazando óleo. Não sei se o óleo é dos retentores ou dos próprios tensores ali que vazou a sua graxa, tá? Aqui embaixo, vamos pegar ali. Espera aí. Vamos ver se a gente foca lá, ó. Vamos ver, ó. Ó, temos aí a bomba d'água aí vazando, ó. Ó, tá vazando bem no pé dela. Tá? Ó, essa aqui é a bomba d'água. Está vazando ali. Já desmontamos todo o kit correia aqui, né? Devidamente fazado o carro. Pra que que serve vareta de fusca, ó? Pra fazer isso aqui, ó. Pra gente botar nos pistões e vem. Então, o primeiro pistão sobe. E quando ele está subindo e encontrou o pistão 1 e 2 ali, show de bola. A meio curso é o ponto de sincronismo da parte de baixo desse motor. Comandos. Aqui, ó. Tem um parafusinho aqui, ó. Um parafusinho 6 milímetros aqui. E um parafusinho na outra polia lá também, ó. Não sei se vai dar pra pegar pra ver lá. Não, tá bem escondido. Ah, beleza. Vocês entenderam. Os comandos sincronizados. Na hora de botar a corrente, a gente bota a ferramenta e solta a porca do meio pra poder ter um joguinho. Aqui embaixo que tá o B.O. Olha onde é que tá vazando o óleo aí, ó. Olha o retentor do virabrequim. Todo babado de óleo. Então a gente vai limpar tudo isso aqui. Já tirei a bomba d'água ali, ó. E vamos ver como é que tá a bomba d'água. Essa sim tá feia. Essa sim tá muito feia. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vamos ver se a gente consegue mexer aqui ela. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ela tem, além da folga, ela tem um barulho aqui. Deixa eu fazer essa folga. De que jeito eu vou fazer essa folga com a mão só? Pronto, ó. Aqui, ó. Ó. Vocês tão vendo a folga do eixo aí? Então, bomba d'água destruída. Marca paralela. Não consigo identificar a marca. Mas, logo, logo teremos outra aí. Como eu disse, esse tensor ruim. O tensor da correia ruim também. A correia já tá molhada em óleo. Minha mão tá suja de óleo. E tem mais o tensor aqui de cima, que também tá ruim. Esse tensor aqui, ó. E esse tensor ruim aqui também. Aqui, ó. Esse tensor auxiliar da correia. Vocês tão vendo que não tem espaço pra trabalhar, né? Então, aqui é muito boa sorte. Vamos embora. Velas. Velas são NGK. São novas, tá? Uma limpeza nelas aqui já era. Tá tudo certo. E o resto é só limpar peças. Fala, durma. Olha aqui, ó. A gente tá com a mesa quase pronta. O que tá acontecendo? Tem óleo do motor aqui, ó. Bomba d'água que vai entrar aqui. Olha aqui. Bomba d'água novinha. Não tem aquela folga toda que tem aquela outra bomba velha. Olha que coisa linda, tá? Gosto. Gosto, sim. Bem acabadinha. Ó. A outra bomba velha aqui, ó. Vamos comparar aqui de novo, ó. Olha só. Olha a folga que tem lá. Olha a folga do eixo, cara. Cacetada. Beleza? Então, vai entrar aqui, sim. Vai entrar aqui uma tacal. Tá? Show de bola. Aditivos. Esse filtro de ar que o cliente forneceu, a gente vai devolver pra ele. Porque esse aqui é do Peugeot 1.4. Não tem nada a ver com o carro dele. Juntas da tampa de válvula, vai entrar aqui também tacal, óleo e filtro. Tá? E aqui, a gente já limpou tudo aqui por baixo, aqui, ó. Olha lá. Tá tudo limpo. Tá tudo certo. Ali até na parte da bomba, ó. Tá vendo, ó? Tá show de bola. Vou dar mais uma limpadinha naquela colinha ali. Lá, por exemplo, não tem o que fazer mesmo. É só limpar de arrecimento. Aqui, já tá tudo, ó. Show de bola. Tudo nos seus devidos lugares. Tudo limpo também. A gente vai começar a montagem, tá? O serviço não foi aprovado todo o nosso orçamento. Mas o que foi aprovado aqui vai deixar ele bom pra pegar as estradas aí. Deixa eu remontar aqui tudo. É tarde da noite. E amanhã, e vai chegar mais peças, a gente vai mostrar muito mais coisas aí. Olha aí, turma. Nossa mesa já começou a ficar cheia de peças aqui. Chegou correio dentado, correio de alternador. Chegando mais rolamentinhos. Mas o principal é aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver se a gente pega ali, ó. Olha só. Esse é o retentor novo que vai entrar, bem macio. E esse aqui é o retentor velho, ó. Já ressecado. No tirar, ele já quebrou. Tão seco que ele tá. Então não teria como vedar mesmo, né? Agora sim. Vamos instalar o retentor novo. Tá lá. Tá sem retentor. Daqui a pouco. Esse carinha aqui, ó. Entra lá. É, galera. Olha aí. O que a gente fez aqui, ó. Acabei montando toda a parte de correias. Esqueci de mostrar pra vocês ali tudo como se deveria fazer, né? Mas, beleza. Parte de pontos vocês já viram aí nos takes passados. Tá movimentado essa rola hoje, né? É mesmo que eu tenho movimento. Pois é. E aqui em cima. Capa já no lugar, tudo. Agora a gente vai ter que deslocar bem o motor pra trocar esse tensor que vai logo ali embaixo. Enquanto isso, o Roger tá tirando aqui a tampa de válvula, porque daí ele vai lavar essas peças. A gente vai trocá-las juntas aqui também. A gente vai ver que tá com bastante borra. O flush não foi autorizado agora. Vai ficar com a próxima manutenção. De boa. O proprietário sabe até onde é que ele pode ir sempre. E aqui, ó. A gente tirou as velas. A gente bota um paninho ali em cima nos tubos, né? Nos dutos de vela pra não cair nada lá dentro do motor. Pra gente não correr esse risco aí. Beleza? Ó, turma. A gente tirou a primeira tampa de válvula. Olha a quantidade de borra que tem aí no motor, ó. É bastante coisa mesmo. Olha lá, ó. Então, aqui realmente precisaria um flush bacana pra parar com essa criação de borra aqui, hein. Bom, mas é isso aí. A gente não manda no carro dos clientes. Aqui, ó. O que o pessoal fez, ó. Encheu tudo de silicone, ó. Tá vendo essas bolas aqui, ó. Ó, isso aqui é uma bola de silicone que tá aqui, ó. Soltar aqui, ó. Empurra ela e ela vai se soltar. Olha ali. Depois que cai lá no pescador, entope a sucção de óleo. E o que acontece? Motor vai pro saco. Olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui não se faz, ó. É muito silicone. Não precisa disso aqui. É mais caro encher isso aqui de silicone do que ficar... Do que colocar a junta nova. A gente vai fazer o seguinte aqui. Eu sempre passei muito trabalho pra limpar isso aqui. Assim, agora eu não passo mais. Que agora é o Roger que vai passar trabalho, né. Ele vai limpar isso aqui tudo. Ele vai limpar isso aqui tudo. E vai deixar zerado. E vai botar a junta nova. Essas juntas que estão aqui em cima, ó. Ó. E vai resolver o problema de vazamento de óleo aí. Porque tava uma cachoeira de óleo aqui, ó. Aqui tava correndo, ó. Pegando esse escapamento, aquela fumaceira toda aí. Olha aí, galera. Olha que coisa que tá isso aí também, ó. Olha aí. É a parte mais inclinada do motor. Então fica muito mais borra desse lado que do outro. E aqui, ó. Olha só. As bolas de silicone que tem aí. É muita coisa, né, turma. Tem jeito, não. O pessoal aí gosta de um silicone. Eu acho que até são patrocinados por alguma empresa de silicone. Olha o silicone aqui, ó. Aqui, ó. Tá louco. É... É triste ver isso aí. Agora sim. Olha aqui o tensor tá aqui. Novo colocado, né. A placa aqui a gente deu uma lavada nela. Tirou o excesso de borras e graxas que tinha aí. É show de bola. Argumentava os outros tensores, ó. Totalmente desgastados. Então, ir fazendo barulho nas coisas. Eu até gostei do tamanho de extensor aqui. Daí deve botar num carrinho de oficina aí depois, hein. Vocês acham que não dá, né? Vou fazer um carrinho de lomba. Não? Não? Não, né? 06 aqui, ó. Já limpou aqui as tampas, ó. Não temos mais aquele silicone. Agora sim, só a junta que é a original. Tá? Só junta. Não precisa de silicone mais nada. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte aqui, ó. Olha o quanto essa junta, ela é mais alta, tá? Depois ela vai espremer ali, vai vedar. Vai ficar boa, tá? Aqui a mesma coisa. Limpo aqui também, ó. Só junta aqui. Vamos pegar ali. Ó. É só junta, mais nada. Ela que vai vedar. Ela que vai fazer todo o trabalho aqui. Não precisa de silicone, né? E aqui, ele tá agora limpando aqui a face. Ó. Um lado da gaiola ele já limpou todo. Ficou bem bacana ali, ó. Já tá bacana ali. Do outro lado ele tá tirando o silicone todo. Bastante silicone aí. Olha o cuidado que a gente sempre tem aqui, ó. Um paninho nas galerias aqui pra não entrar sujeira, tá? O quanto tá limpando. E o outro paninho pra não entrar nada lá no campo de velas, ó. Olha ali, ó. Olha o quanto silicone tem ali, ó. É, turma. Feia coisa aí, hein? O pessoal tinha patrocínio com silicone, né? Mas? Mas é a coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Ó, cara. Olha o que o 0,5 tá fazendo com a minha caixa de ferramenta daqui. Não, não. O 0,6. Nós vamos ter que resolver isso. Não. Eu vou resolver isso aí. Próximo vídeo eu vou resolver isso. Aí você vai ver, tá? Eu limpo todos os barulhos aí. Limpa todo o bagulho, tá? Tudo bem. Limpa todos, né? Tudo bem. Eu tenho o filme da minha caixa de ferramenta, tá? Então eu vou ter que resolver isso no próximo vídeo. A gente tá drenando o óleo, ó. Tá saindo uma natinha preta ali, hein? Olha que coisa linda. É complicado. Aqui desse lado que tá escorrendo é do filtro, que a gente já soltou lá também. É isso aí. É burra, né, gente? Burra causa isso aí. Deixa o óleo grosso, o peiro é preto, sujo. Então, não tem muito o que fazer, não. Vamos lá ver. Olha aí. Bom, show de bola. Esses vazamentos aqui vai parar, né? Que tá vindo lá de cima. O bom é lavar esse motor por baixo ainda. O óleo sujo tá aqui dentro. Mas olha aí. Macaquinho de câmbio agora, ó. Virou torre pra trocar óleo. Já está funcionando. Deixamos aqui. Ligou o eletroenteador. Desligou tudo. Desligamos o carro, né? Vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente começa a filmar de novo. Já é tarde da noite. Agora é nove e pouco da noite. Tá escuro lá. E desligamos o carro. Como de praxe, a gente tira a chave dos contatos. Vai pra gaveta. E a gaveta é chaveada, né? É questão de segurança. Mas e aí? A gente te desliga o carro. E a chave não sai. Olha aí. A chave não sai. Tive que sacar o estojinho da chave aqui. Amanhã vai pro chaveiro. Ver o que dá pra fazer aqui. Histórico de Peugeot e Renault. Com o tempo a chave gasta. E ela trava dentro do estojinho. Isso é um pouco normal. Infelizmente acontece aí na nossa mão, né? É, turma. Fazer o quê? Vamos lá. Não tem problema nenhum. Aí, o que eu fiz aqui? Eu acho que esse carro já não tem imobilizador. Ele pega mesmo sem ter a chave. Então, de boa. Tudo certo. Deixei só o comutador no lugar. Então, a gente vai lá virar ela da partida. Pode manobrar esse carro. Não tem problema nenhum. Aí, turma. Olha como é que nós estamos aqui, ó. O painel do nosso Peugeot tá aqui. A gente removeu o painel completo pra trocar algumas lampadazinhas. Aquelas lâmpadas pequenininhas aqui, ó. Que sempre queima, hein? O proprietário disse, mas o painel tá todo apagado, cara. Vamos ver se a gente consegue acender ele. Então, tá. Peugeot aqui, ó. Fui, comprei essa caixa de lâmpadas da Osram aqui. Que é uma lâmpada T5, tá. Ela é 12 volts, 2 watts. Então, vamos instalar a lampadazinha. É só, é simplesinho, ó. Você tira a lâmpada aqui de dentro do soquetezinho. Bota outra. Coloca lá no painel. E, de boa, já vai tá funcionando. Painel todo montado. Agora sim, tá. Eu não consegui ainda ver se acendeu tudo. Porque é muita claridade pra eu botar no escuro. Vou botar um papelãozinho em cima aqui pra dar um pouquinho de escuro e ver como é que acendeu o painel, né. Mas, a princípio, tá tudo certo. Lâmpadas que não funcionavam mais que nem a luz alta e coisa ali, já tá show de bola. Mas, acendimento do painel sempre é mais chatinho, né. Agora, aqui na frente, finalizando já o carro. Olha a diferença aí dos filtros, né. Filtro velho saindo, entrando filtro novo, ó. Olha só. É isso aí. Deixa eu montar tudo aqui. Põe a gente, liga o carro, mostra aí pra vocês. Tá tudo certo. E ficou bacana. E a chave ali também ficou bacana. A chave aqui, o miolo, o estojo, o segredo, como chama em cada lugar desse país aqui. Ele tem... Ele já foi consertado várias vezes, tá. Ele dá uma travadinha na chave. Já expliquei pro cliente. Isso aqui, infelizmente, aconteceu na minha mão. É prejuízo meu. É fazer o quê, né. Vamos recapitular aqui só uma coisinha aqui, como é que tava isso aqui. Deixa eu... Ó, eu tô com a chave aqui, eu vou desligar e já voltei. Ó, a chave tava travada lá dentro. E se a gente conseguir dar um zoom aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Mais na claridade aqui. A gente pode ver, ó, que a chave já tinha início de quebrados nas laterais, né. Faltava só um pouquinho ali. Por que que ela quebrou o resto? Que na hora que o chaveiro forçou lá pra tirar ela lá de dentro, aí ela acabou quebrando. Aí, mas o que que aconteceu? A chave aqui, ela tá boa. O estojo lá tem desgaste, tá. Então ele teve que fazer um trabalho no estojo pro estojo parar de travar a chave lá dentro pra tirar. Então, show de bola. Foi resolvido, tá. Aí fiz uma chavezinha mais moderna. Botei aqui. E a chave, ela é codificada sim, tá. Então tá aqui, ó. O code dela ficava aqui dentro. Ele teve que arrancar daqui. E passou pra lá. Então, a chave continua sendo codificada. Por que que tava pegando antes? Porque eu tava com a chave perto. A chave quebrada tava perto. Eu já vou com o computador aí e funcionava. É isso aí, turma. Filtro de ar no lugar. Carro já funcionando, tudo certo. Essa parte aqui, ó. Nós trocamos essa mangueira que tava aqui. Tinha uma toda arremendada com filta. Toda rachada. Então, botei um pedaço novo aqui. Isso é um mimo aí pro cliente. Tinha braçadeiras ruins. Já vou trocar as braçadeiras também. Carro tá aí, funcionando. Show de bola. Ficou bacana. Ficou zerado. E é isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Deixa aquele like bacana. Aqui na descrição do vídeo tem nossas redes sociais. Tem um e-mail pra contato. Pra você poder mandar aí pra nós as suas dúvidas. Mandar o seu pedido de orçamento. Agendar serviço também, tá? Então, mande um e-mail. Compartilhe esse vídeo aí. Lança esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. É isso aí, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Recém saindo de São José dos Campos, sentindo a ideia à toa. E a gente vai gravando o caminho um pouco pra vocês aí. E é uma zoeira com a galera. Vamos conhecer a fábrica. Vamos conhecer a Guilmar lá, que vai nos recepcionar. E deixa eu botar a mão no colante, senão vamos me xingar ainda. Fala galera, tudo de bom? Chegamos aqui na Klaus Drift. Na empresa, é uma empresa multinacional. E a gente vai entrar ali. Vai fazer uma zoeira com a galera, né? E depois a gente... Opa! Eu tô errando na entrada aqui. Pronto! Aqui. Nossa, eu tô todo errado. Pera aí, gente. Deixa eu tirar o meu crachá aqui. Ó, ó. Vamos ver se eu consigo. Vou ver o que eu falei isso aqui. Ó, que funcionou, cara! Olha ali, funcionou! Que legal! Ó, o pessoal tá ali. Fui ficar cheiroso, né? Porque a gente não vai entrar num lugar assim, fedendo. E coisa, né? Vamos botar um perfumezinho. Um multinacional. Nunca estive dando um multinacional. Primeira vez na minha vida. E vamos conhecer um pouquinho mais da história da empresa aí. Ó. Sebe. É isso aí. Dizem que lá na linha de produção a gente não pode filmar por algumas questões de segurança industrial, né? Mas aqui fora não falaram nada. Estou filmando. Se me xingar, eu pego e paro, né? Mas olha aí. Ó o tamanho disso aqui, galera. Ó, nega, tá aí? E aí, nega? O que que deram pra nós aí? O que que é isso? Fessões de segurança. EPIs. EPIs de segurança de segurança. Tá bom? Os meus recursos. Show de bola. Não uso nem a oficina, né? Cadê o pessoal? O pessoal tava se inscrevendo. Olha lá o pessoal lá. Não. O viado mandou um beijo? Vamos lá. Por quê? Tem que caminhar pela faixa branca. Pelo cantinho. Ah, sempre pela faixa branca e pelo cantinho. Tem regra ainda? Tem. Ótimo regra. Ah, então eu vou entrar ali. Eu falo com coragem depois porque eu tô com preguiça de fazer isso aí. Eu já cumpro regra demais fazendo o serviço na oficina, né? Vamos lá. Ó, abriu automático. E chegando aqui, olha quem que eu vejo aqui, cara. Eu tô aqui desde as 5 horas da manhã esperando você. Não, não tem problema. Como é que tá, seu Marcos? Tá com a alcoeria? Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo joia. Vamos dar um abraço. Tudo joia. E aí, gente? Essa aqui é a dona da empresa. Oh, é que sou assim, ó. Eu acho que não precisa a força ter bem-vindo lá no mundo sem eu ter dado a uma volta nela, viu? Ah, doido. Eu vou ter que ir lá visitar ela pra fazer uma viagem nela, também eu acompanhei a saga lá, ó. Deixa eu contar pra vocês que hoje a Kombi tá puxando sucata. Você tá brincando, né? A gente vai ter que resgatar ela, né? Porque lá tem história. Eu quero resgatar uma Brasília. Isso aí é uma outra história que eu explico. Claro. Aí eu quero uns cabos de vela da Caboteca, minha Brasília. Com certeza, hein? É isso aí. É isso aí, senhor. Vamos conversar aqui. Olha esse carecão, um vandizion de amparo, quer tirar foto de todo mundo. Não fica parecendo que é maior que a gente. Olha ali pra você ver, ó. Por isso ele vai lá. Tá posicionando. Mais pra cá, carecão. Por isso que ele é um gigante ali, ó. E aí, seu X? O que a gente faz com o vandizion de amparo? Digam um X? Vê se tá tudo bem, né? Eu tô. Aqui, aqui. X. X. Aí. Vai de cima, ó. Vai de cima, vai de cima. Isso. Não acredita. É. Aí. Aí. Pronto. Eu perco. Depois você me passa as folhas que eu vou botar na edição do vídeo. Tá certo? Essa aqui eu já vou subir, bro. Esse aqui é o Nivaldo Horágio, Cursos Horágio Automotivo. O canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui. Vocês se inscrevem lá. Ele bota assim, ó. Vim pelo Klein. Vim pelo Klein. É mesmo? É. Vai ver. Vai ter gente lá, sim. Que legal, cara. Meus amigos aqui, ó. Minha grande família Klein Motors é unida. Que legal, mano. Chegou de bola, cara. Vocês sabem que eu amo vocês, né, gente? Tamo junto. Esse cara aqui, ó. Quem gosta de mecânica, entusiasta, eu quero aprender, meus quer aprender um pouco mais. Já é mecânico, quer se especializar. Fala no canal dele que vai aprender muita coisa. Você é bem mentirosinho também, né? Hã? É bem mentiroso também, né? Eu gosto de meus amigos. O bom é que a gente tem o mesmo tamanho aqui, né? Você é mais alto que eu. Uf, achei alguém mais baixo. É o salto alto. É o salto alto. Achei alguém mais baixinho que eu. Ah, mas a minha torcida sempre tem a Fernanda aqui, ó. É isso aí. Vou botar a foto do lápis aí, para o que a gente cobrar um pouco. É isso aí, turma. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a empresa, conhecer mais o que ela faz, para onde, em que países que atua. Dentro da empresa a gente não vai poder filmar por questões de segurança industrial. Vocês vão entender isso aí, né? Mas o fogão vai ficar legal, né? Bora lá?